Coisas moçada, muito prazer, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o nosso canal Genética Crioula. No vídeo de hoje a gente vai falar aí do A.S. Malco Cartucho, um tordilho dos mais lindos na raça, né moçada? E moçada, a gente ficou muito satisfeito com uma mensagem que o inscrito Elisandro deixou pra nós lá no Instagram, que até vou contar rapidamente aqui, né, mas desde já eu quero mandar um baita abraço, um baita quebra-costela pra ti, Elisandro. Fico muito feliz aí com o que tu falou aí do nosso canal, né, meu, muito obrigado, meu amigo. Mas eu vou relatar pra vocês aí pra que todos fiquem sabendo, né, Elisandro, ele, no ano passado, ele tinha um sonho, né, na verdade ele tinha um sonho aí desde menino, né, desde piar aí, ele tinha um sonho de ter uma cabanha, né, tem uma cabanha, gosta muito de cabalo e tal, e o ano passado, moçada, ele realizou esse sonho e fundou a cabanha, né, e então ele disse que comprou uma égua, né, pra fazer o primeiro animal da cabanha, parece que veio com uma potranca ao pé, se eu não me engano, mas ele tá muito feliz aí, né, e ele comentou que o nosso canal, ele usa, usa, né, como ferramenta de pesquisa, né, então eu fico, eu, meu irmão, né, todos nós aqui ficamos muito felizes, né, meu amigo, por tu escolher o nosso canal como uma forma de tu acabar te aprofundando mais na raça, né, a gente aqui também não sabe tudo, né, Tchê, então a gente procura ajudar sim, né, até a gente tem que fazer mais vídeos, né, explicativos aí de algumas coisas, então pra isso é muito importante que vocês também deixem algumas dúvidas, né, que vocês queiram saber, isso aí a gente acaba ajudando pessoas assim como o Elisandro, né, e uma coisa que eu achei muito legal aí do Elisandro, que a cabanha dele, ele homenageou as duas vozes, né, então a cabanha dele se chama Ilda Doracy, então, meu amigo Elisandro, eu te desejo tudo de bom, meu amigo, que tu tenha muito sucesso, que tu seja muito feliz aí com a cabanha Ilda Doracy, né, que tu tenha, que o teu sonho já foi realizado, né, meu amigo, tu conseguiu, né, graças a Deus aí, tu conseguiu realizar teu sonho, e agora é uma caminhada, né, meu amigo, a gente sabe que criar cavalo, é, a gente tem um pouco de, leva um pouco de tempo, né, pra que a cabanha fique conhecida, se desenvolva, mas eu acho que, acima de tudo, tu já tá, né, fazendo o que tu gosta, tu já conseguiu ter a tua cabanha, e eu, aqui em nome de toda a genética crioula, meu amigo, eu te desejo muita sorte nessa caminhada, né, em breve aí, dentro de algum tempo, eu espero ver a cabanha Ilda Doracy sendo premiada, né, Tchê, sendo premiada aí, colhendo bons frutos dessa tua trajetória, tá bom, meu amigo Elisano, meu, muito obrigado por nos compartilhar essa tua história conosco aqui, fico muito feliz, tá bom, meu amigo? Então, moçada, pra quem não é inscrito, então, no nosso canal aí, né, e quiser fazer parte da família genética crioula, se inscreve no canal, né, ativa o sincerro, deixa o like, isso aí ajuda muito o canal, e deixem algumas sugestões de vídeo, algum comentário, né, alguma dúvida que vocês tiverem, pode deixar que a gente tira as dúvidas de vocês aqui, tá bom, moçada? Então, fiquem à vontade, o canal é nosso. Então, vamos assistir, moçada, esse vídeo, desse baita cavalo aí, que é o AS Malck Cartucho. Então, moçada, se tem algum cavalo aí, que representa, né, aquele velho ditado gaúcho, né, esse cavalo é de patrão, é o grande AS Malck Cartucho, né, moçada? Que torgilho lindo, né? O verdadeiro cavalo de patrão, né? E aí já entra um pouco de gosto pessoal, né, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre foi fã desse torgilho, a gente sempre achou o cartucho um dos exemplares mais lindos da raça crioula, né? E sem dúvida, né, moçada? Não é só nós que achamos, né? É um cavalo realmente que tu bate o olho nele, tu não tem como não apreciar esse belo cavalo. Então, o AS Malck Cartucho, ele nasceu no dia 20 de outubro de 1992, na cabanha Malck, na cidade de Uruguaiana, e o seu criador aí é José Schoenck. Então, ele confirmou no dia 2 de novembro de 1995, com as medidas de 1,40 de altura, 1,75 de tórax e 20 centímetros de canela. E a sua pelagem é torgilha. Então, o cartucho é filho do grande lá em Vernador Neiro, na BT desgarrada do junco. Então, moçada, agora a gente vai dar uma olhada aí no histórico de premiação do cartucho. Então, ele foi um cavalo aí que teve participações em provas funcionais e também em exposições morfológicas, né? Como vocês podem ver aí, ele participou de várias credenciadoras, né? Então, pra quem não sabia, o cartucho, ele foi um cavalo conhecido pela sua função. Então, eu quero fazer uma observação aqui na genética do cartucho. Então, moçada, essa foto que vocês estão vendo aí, essa égua, ela é a aculeu mescla. Ela foi a principal mãe aí do criadeiro aculeu e ela nasceu no ano de 1907. Faz tempo, né, Ti? E essa égua aí, moçada, ela aparece 16 vezes na genética do cartucho. Mas o que chama atenção, moçada, é a semelhança dela com o cartucho, né? Eles têm traços morfológicos aí muito semelhantes, né? Vocês notem aí a saída de pescoço bem implantada no peito da égua, né? Da aculeu mescla. E notem também no cartucho, né? Essa saída de pescoço do cartucho, esse pescoço limpo, né? Saída limpa, bem implantada no peito, que era uma característica muito marcada no cartucho, né? Então, impressiona realmente, né? A semelhança entre os dois, né, moçada? Então, moçada, agora a gente vai fazer aquele comentário, né? Sobre a morfologia desse grande cavalo, né? Então, é um cavalo aí muito expressivo, né, moçada? De uma cabeça linda, né? Muito bonita. Uma cabeça bem expressiva, orelhas pequenas, de ganachas bem salientes, né? Como tem que ser o crioulo e principalmente o padrijo, né? O padrijo tem que ter as ganachas mais salientes, né? Mais bochechudo, né? Pra quem não sabe o que é uma ganacha, seria a bochecha do cavalo, tá, moçada? Mas ele tem que ter essas ganachas salientes, né? Principalmente se tratando de um padrijo, né? E o cartucho imprimiu isso muito bem, né? Pra mim, um dos cavalos de cabeça mais bonita da raça crioulo aí. No geral, moçada, ele é um cavalo muito forte, né? Muito imponente, um selo de raça muito presente, muito marcado mesmo. Não tem como tu não olhar pro cartucho e tu não vê de que se trata de um crioulo, né? É um cavalo, é que nem eu falei, mas é um cavalo de encher os olhos, né? E particularmente é um cavalo que eu gostaria de ter tido a oportunidade de conhecer. Porque além de eu achar um cavalo muito bonito, eu queria ter visto esse cavalo, né? De perto, assim, que devia ser uma coisa, uma obra-prima, né, Tchê? Que cavalo bonito. Mas vamos lá. Isso é o meu gosto, né, moçada? Não levem em consideração, né? É um cavalo aí de bons encontros, né, moçada? Um cavalo de um orçamento perfeito pro seu tamanho, tá? De uma frente invejável, uma saída de pescoço muito limpa, né? Na parte de baixo, bem implantada no peito, um pescoço lançado, um pescoço, uma frente muito leve. Moçada, pra quem tem dúvida de o que é uma frente leve, o que se trata de uma frente leve, é só olhar pro cartucho, né? É o exemplo clássico de um cavalo de frente leve. É o cartucho. Não tem, não tem, não tem defeito à frente desse cavalo. É... Ele também apresenta aí um... Uma paleta, né? Um bom ângulo, né? De paleta. É... Uma musculatura bem definida na paleta também. Um antebraço forte, um posterior forte, uma profundidade de tórax também muito boa. Então, ele é um cavalo retangular. Ele é um típico filho do orneiro, né, moçada? Ele lembra bastante aí o orneiro. E a morfologia do cartucho, né? Ele é uma morfologia a serviço da função, né, moçada? Então, ele era um cavalo muito funcional. Então, essa morfologia que ele apresenta, que eu acabei de falar aqui, é uma morfologia... Por que que ela é a serviço da função, né? Por que que ele tem essa morfologia a favor da função? Porque ele é um cavalo de uma frente muito leve, que é pra dar agilidade aos movimentos do cavalo funcional e um posterior muito forte, né? Que é pra empurrar essa frente, que é o motor, né? Então, ele é um cavalo que tu olha pra ele e ele pede pra ser ensilhado, né, Tchê? Não tem. Além de ser um cavalo de morfologia, no meu gosto, muito linda, ainda tem toda essa função, né? Então, é um cavalo que pede pra botar os arreios nele, realmente, e dar uma volta, né, Tchê? Não tem como não, né? Moçada, a gente quer deixar essa foto aí pra mim relatar pra vocês aqui a respeito da frente, um cavalo de frente leve, né? Eu não sei quantos anos o cartucho tinha nessa foto, mas já tava com uma certa idade, né? Ele já era um cavalo aposentado, né? Um cavalo que aí, nessa foto, ele tá ao natural, ele tá sem nenhum preparo, ele só apenas tá com um bom estado, né? Provavelmente ele só tava só na reprodução, não tava com preparo de morfologia, não tava com preparo de função, sem nenhum preparo, cavalo normal, né? Aposentado, né? Como se diz. E notem que o pescoço dele, quando ele era mais jovem, pra agora o pescoço dele tá mais grosso, porque é normal o cavalo com o passar dos anos, quando vai ficando mais velho, o pescoço vai engrossando. Isso é normal. Mas eu quero que vocês notem a parte de baixo, o bórnum inferior dele. Notem que se permanece limpo. Saída de pescoço muito limpa, sem sujeira nenhuma, né? Sujeira que eu digo é uma gordura, né? Aquele pescoço pesado, ele não tem. Então, é um cavalo que, por mais que a idade passou pra ele, é um cavalo que tem uma morfologia correta, né? No caso, uma frente correta, uma frente leve, um pescoço bem implantado no peito, um pescoço limpo, né? Uma saída de pescoço muito limpa. Ele se mantém assim, até mesmo quando chega na fase um pouco mais de idade, que é onde esse pescoço engrossa, como é normal, mas ele não fica feio, ele não estraga, porque ele tem, isso é dele, essa frente leve é característica dele. Então, vocês notem como faz diferença na hora da gente selecionar um potranco, uma potranca, ou até mesmo adquirir um animal, mesmo adulto já, ter esse cuidado pra que isso não se torne um problema depois na manada de vocês, né? Então, com certeza, mais pra frente a gente vai ver a produção do cartucho, aí vocês vão ver que isso ele passou com muita maestria pra sua produção, né? Então, fica uma dica, né? E o exemplo de que uma frente leve se mantém leve, se mantém bonita, ele não tá com o pescoço queimado, né? Que nem as pescoceiras que o pessoal bota aí pra às vezes pra dar uma limpada naquela sujeira, ele tá natural e mesmo assim o pescoço dele se manteve muito limpo, uma saída muito boa, bem implantado no peito, muito, muito bonito mesmo. Então, acho que vale a pena, a gente, acho que foi válido, né? Parar, não digo parar o vídeo, mas ressaltar essa foto e mostrar que um cavalo de boa morfologia, ele se mantém por um bom, até o fim da vida, né? Então, acho que o cartucho é um bom exemplo de uma frente leve. Então, agora a gente vai destacar, né? alguns animais filhos do cartucho, filhos e filhas na produção do cartucho, mas não tem, né, moçada? Não tem como a gente trazer todos, não tem, porque o cartucho ele foi um cavalo muito conhecido pela função. Então, ele tem muito filho finalista de freio e, enfim, ele tem bastante, bastante descendentes premiado em função. Então, a gente trouxe apenas três aqui, né? Mas é só pra, realmente, pra mostrar, pra refrescar um pouco, né, a memória aí com esses animais. Mas, realmente, ele tem centenas de animais aí finalista de freio. Pra quem acompanha as provas de redomão, é claro que agora o cartucho já foi, né, já se foi, mas, na época que ele tava vivo ainda, até um pouco tempo atrás, vocês viam bastante, bastante mesmo, filhos, filhas do cartucho nas provas, né, de redomão e com premiações, né, moçada? Animais sendo premiados aí, porque, realmente, a produção dele é bem funcional mesmo, né? Então, vamos lá. O cartucho, ele tem um total de 767 filhos e filhos premiados são 99. A S-Mauk Hermosura, ela foi freio de prata em 2006. A Sananduva do Salton, ela foi freio de ouro em 2012. Freio de bronze em 2014. Quarto lugar no freio da FIC de 2015. O Guayacuru Acheiro, multipremiado em função. Então, moçada, agora a gente vai fazer o comentário morfológico da produção do cartucho. Então, moçada, aí já dá pra notar, né, que a Frente Leve, né, é a marca registrada da produção do cartucho. Então, eles têm uma saída de pescoço muito limpa, né, é uma frente, no geral, muito leve, muito boa, é um pescoço bem implantado no peito, um pescoço, são pescoço bem lançado também. Então, no geral, é um pescoço muito correto a produção do cartucho. São animais também de cabeça muito bonita, é um bom ângulo de paleta também, uma boa retangularidade, bem harmônicos, uma boa estrutura óssea, posterior forte, muito selo de raça também, bons garrões, são animais muito fortes, né, no geral. O cartucho também, ele imprimia, né, moçada, muito bem na sua produção aquilo que ele era, né, moçada, aquilo que a gente viu dele era o que ele passava pra produção dele. E ainda são animais de uma aptidão funcional excelente. Então, agora a gente vai dar uma refrescada aí, né, falar dos netos do cartucho aqui, mas a gente vai citar apenas um aqui, né, moçada, pra não ficar muito longo o vídeo, e mais é pra dar uma ressaltada mesmo aqui, uma pincelada, né. Netos premiados, até o momento, são 49, essa é a S-Mal que tem pestade, finalista do freio, e o grande S-Mal cartucho, ele faz parte do registro de mérito, hoje ele ocupa a posição de 137, com total de 309 pontos, e pontos morfológicos são 94, e pontos funcionais são 215. Então, vocês notem, né, que a função é quase que a totalidade, né, dos pontos geral que ele tem no registro de mérito, então isso só prova tudo aquilo que a gente falou até agora no vídeo, né, que foi um cavalo muito funcional, e seus filhos, né, seus descendentes também, herdaram, né, essa aptidão funcional do cartucho, né, a prova tá aí, né, são 215 pontos funcionais, em cima de 309 pontos total, né, então, é um cavalo realmente muito funcional. Então, moçada, o cartucho morreu no dia 3 de abril de 2019, aos 26 anos de idade, ele era aí de propriedade da parceria cartucho. Então, moçada, o cartucho, né, ele vivia aí no pátio da estância Santa Ana, e após a morte dele, né, os proprietários acharam melhor que ele permanecesse, então, na estância, nesse mesmo local onde ele passou a boa parte da sua vida, então ele foi enterrado nesse pátio, né, onde ele passava boa parte do tempo, então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, né, grande A.S. Malco Cartucho, na minha opinião, na minha singela opinião, né, moçada, isso é, muito gosto pessoal nosso, mas é um dos melhores vídeos aí do canal, né, pra minha opinião, né, Tchê, mas sem dúvida, acho que tem muito fã espalhado aí por esse Rio Grande afora, e talvez até pelo Brasil afora, pelo mundo afora, esse grande cavalo que foi o A.S. Malco Cartucho. Moçada, então, no vídeo da semana que vem, a gente vai falar aí do sedutor Tupambaé, outro grande cavalo também, mas isso a gente vai deixar pra semana que vem, que o patrão velho lá de cima nos permita estar junto mais uma vez semana que vem, um forte quebra-costela, um bom final de semana, fiquem todos com Deus, e até semana que vem, moçada! Tupambaé, 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 Obrigado.